E essa mania de andar descalço, de entrar descalço em cena sempre, não perdeu essa mania? Nunca furou o pé? Não, eu já estava até bem vestidinho, comportado no começo, mas o calor no estúdio, você viu? Aí eu corri e peguei a roupa. Olha assim, essa roupinha roxa está linda. Comprei no Albiche Elegante, lá em Paris. Agora, é gozado. Leveado chique. Leveado chique. Você sabe que eu vejo as cantoras brasileiras todas entrando de branco. Fiquei impressionado, a Maria Bertânia, grande cantora brasileira, uma vez ela me falou, o branco da sorte, o branco da paz. Eu fico pensando, se branco desse tanta sorte, por que que enfermeira é tão pobre? Aí eu resolvi vir de rosto, cor de menestrel. E os mais dos médicos ganham dinheitinho, não ganham direitinho? Ah, ganham, mas... Você já deu bastante dinheiro para médico, não deu, João? Dinheiro. Só de pedra. É, só de cálculo renal, bastante. Se bem que hoje, hoje com as novas máquinas, principalmente na Bahia tem uma máquina muito moderna, talvez a mais moderna que tem no Brasil, de detonar as pedras. Foi a grande herança que eu herdei do meu pai, uma pedreira nos rins. E está na Bahia essa máquina de quebrar pedra? Tem quase todo o Brasil, mas na Bahia tem de última geração. É inspirada em alguma máquina de quebrar coco? Não. Hein? O sistema é o mesmo? Deita de costas? É, aí você fala assim, eu fico pensando se a circuncisão fosse assim. Já pensou? Agora, Juca, você ainda se considera um dos cinco grandes da comunicação no Brasil, competindo com o doutor Roberto Marinho? Olha, grande mesmo, eu só fui uma vez quando me chamaram de Arnold Schwarzenegger do Japão. Porque lá, assim, olha aquele loirão alto e tal. Mas, grana, eu faço parte daquela geração, a nossa geração que deu certo. que continuou, conversando com o Agnaldo Raul ao dia desse, eu falei, puxa, da nossa geração pouco sobraram, não é? Com sucesso. E eu faço parte das duas, vou fazer 30 anos de carreira agora, ano que vem. Já não fez 30, não fez ainda não? É profissional, não é? Comecei com 21 anos, quer dizer, eu fiz 51 agora, mas com um corfinho de 50. E já é a idade que cai o cabelo, Deus que me ajude que me caia só o cabelo. Mas, é bom. Eu acho que nessa idade o cabelo não cai mais. Você acha que não, né? Cabelo não. É, mas eu acho que você sentindo-se jovem, que é importante, aí tudo muda. E justamente eu fiz até uma música, depois a gente vai conversar sobre isso, que é a música de um disco novo que eu estou lançando. Você está com o disco aí, não? O disco está aqui? Está. Estou com o disco aqui? Eu, olha aqui. Olha que bonitinho. Você acha mesmo? Sentir-se jovem. Agora, você está... Bom. Bom. Está meio viado aqui, não dá? Dá onde? Não, tem que... Ô, Juca. É. Isso quer dizer que para se sentir jovem tem que dar uma ligeira... Olha... Desmunhecada depois dos 50, não, né? Eu tenho tudo para ser um bom viado. Olha, eu já uso essa... Essa coisinha no pé. Uma vez o Clodovil, no programa de televisão... Aqui, olha aqui. Tem uma correntinha com uma estrelinha. O Clodovil até me perguntou uma vez, poxa, mas essa estrelinha, você está parecendo frangona. Eu falei, não, isso é de lésbico. Entendeu? Porém... Anda com um homem pendurado no pescoço, sim. É, mas esse é o meu protetor, é o Santo Esdruves. Oh, sabe das coisas. O famoso guru foi ele, inclusive, que... Como está na moda os gurus agora, você vê que o Afif, inclusive, a gurua dele já falou que ele vai ser presidente, não é? Eu fui lá na... Na gurua? Na Alquimim. Neila, como é que chama? Neila Alquimim. Neila Alquimim. Está escrito na porta assim, aqui, tudo se sabe, tudo se adivinha. Eu bati na porta, ela falou, quem é? Bom, aí... Eu pensei lá com meus botões, falei, estamos indo outro guru. Aí eu procurei o meu guru na Bahia, sabe, guru baiano, assim, místico, um pouco assim, socializado, mais para a esquerda, gosta de tomar seu champanhe com água de coco, acarajé. Aí eu perguntei, como é essa eleição? Quem ganha? Ele falou, está decidido já, uma eleição diferente. Primeiro turno, vai ganhar Freire e Lula. Segundo turno, Lula ou Freire? Terceiro turno, General Leônidas. Loucona, não é? Mas, agora vamos ver, há poucos dias das eleições, o que vai acontecer. Você vai votar em quem? Eu, apesar de já ter o meu candidato, dessa vez, novamente, eu voto no diretor do Detran, porque eu voto em trânsito. Ah, você vai votar em quem? Eu voto em trânsito. Puxa vida, eu vou estar em São Paulo, que eu estou fazendo a temporada aqui, no Maxud, você está no Cultura Artística. Não voltou. Pois, na noite que eu fui te ver, você... Eu não estava. Você não estava, porque foi fazer aquele showzão. É. Mas, eu vou voltar, essa semana. Agora, qual é o teu... Você já tem candidato, quem é o teu candidato? Eu não vou dizer. Pode dizer ou não? Não vai dizer. Eu vou dizer por quê. Eu acho que, eu como ministrel, eu carrego essa responsabilidade, porque eu já estou eleito novamente. Eu vou me sentar ao pezinho do futuro presidente. Porém, eu acho que eu falando, eu levo comigo uma quantidade muito grande de pessoas. Eu tenho medo, depois de amanhã, eu cometer uma levandade, ou um erro, de ter colocado no poder o homem errado. Agora... E ser responsabilizado por isso. Eu tenho medo. Eu tenho muito medo. Eu acho que, eu apesar de ter, já meu ponto de vista, já ter, eu acho que a única, o único grande... A sensualidade da eleição, justamente, já que nós somos obrigados a fazer, é justamente a ser secreto. Eu acho bacana esse negócio de ser secreto. Você, você põe o teu voto, põe no buraquinho secretamente. E hoje em dia, pôr no buraquinho secretamente é muito difícil. Quase impossível. Pois é. Mas eu, é um momento bonito, por exemplo. Mas se bem que eu acho que não é o presidente que resolve toda uma mudança. É claro que é um presidente, mas o quadro... Mas a coisa começa a vir de baixo. Então, muita gente pega, joga uma lata no chão, assim, se o governo não faz nada pelo Brasil, e ele faz um xixi no muro, sabe? Eu acho que temos que começar todo um processo de educação. Eu estive vendo agora na televisão outro dia que estão... Quebram caixa de correio. É uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, além de telefone, arrancar telefone e tal, não sei o quê, caixa de correio, tá, tudo arrebentado. É, tá... Aí o presidente dizia que tem que dar a gente mais... Eu soube que você trouxe um champanhezinho, uma champanhe para a gente beber, é verdade? Pois é, se servirem... Sabe o que que é? Eu, apesar que estou de regime, eu estou só tomando Diet Water, é água dietética. Hoje é o grande negócio, porque a única dessas coisas dietéticas que realmente não engordam.